Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, orienta os condutores quanto aos cuidados que eles devem ter para acessar rodovias e vias públicas. Diego ainda cita algumas condutas que os motoristas devem ter em mente. Aqui no Brasil nós não toleramos nenhum tipo de influência de bebida alcoólica durante o ato de dirigir. Então a fiscalização é voltada para tentar detectar esse uso de substância alcoólica e tem as consequências, desde o auto de infração até a prisão. A observação do Código de Trânsito é necessária e obrigatória. Além disso, a gente tem um respeito. Final de ano, geralmente, tem aqueles motoristas que não estão acostumados com a estrada. Então, motoristas profissionais, motoristas amadores, numa via só, pode causar um acidente muito grave. Então é respeito mútuo, sabendo a limitação de cada um. Temos o respeito entre carros maiores e os carros menores. Nós temos caminhões circulando em rodovias, onde nós temos diversos veículos de passeios menores também circulando. É importante que cada um saiba o seu limite de visibilidade, de frenagem, até mesmo de potência do motor, que vai ter uma dificuldade para uma ultrapassagem. E isso também se repete para outros veículos e pessoas, pedestres. Então o motorista, a ideia é o maior, protege o menor no trânsito. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho